Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Erivan Lopes. Ele vai conversar com a gente a respeito da condição hoje do tribunal. Tudo bem, presidente? Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Falar a respeito dessa aproximação com o período eleitoral e a necessidade de manter trabalhando nesse período os juízes para que cuidem dessas questões eleitorais. Presidente, boa tarde. Como é que vai funcionar isso? O tribunal vai suspender folgas e recessos dos juízes somente neste ano? Como é de conhecimento geral, a justiça eleitoral não tem um quadro próprio de magistrados. Os juízes que servem à justiça eleitoral são juízes do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. E por conta das eleições que nós teremos agora em outubro, que inicia com os registros de candidaturas, convenções, registros de candidaturas, e só se findam com a diplomação dos candidatos eleitos, o TSE é dito uma resolução em que fixa um período em que esses juízes ficam impedidos de tirar férias. Então, por conta disso, nós publicamos, assinamos já hoje a portaria, suspendendo as férias de todos os juízes do Piauí, que estão respondendo por alguma zona eleitoral, porque não são todos os juízes que respondem por zona eleitoral, em que fica suspenso o período de férias do dia 19, portanto, de hoje, até o dia 19, aliás, do dia 20 de julho até o dia 19 de dezembro, que é o período estipulado para encerramento do procedimento eleitoral com a diplomação dos eleitos. Como o vínculo administrativo do juiz é com o Tribunal de Justiça, nós atendemos essa solicitação do Tribunal Superior Eleitoral e a nós cabe a suspensão das férias dos juízes. Esse acúmulo de função, presidente, na prática, prejudica o julgamento de ações, sejam de assuntos eleitorais ou do cotidiano desses juízes? Nós que já temos um acervo muito grande de processo, termina por prejudicar. É que quando a justiça eleitoral foi concebida, no modelo atual brasileiro, as eleições não eram tão próximas umas das outras e também as eleições não eram tão objeto de demandas judiciais, ou seja, o juiz se envolvia num processo eleitoral durante dois, três meses e ficaria. Hoje é que os processos eleitorais estão muito judicializados e terminam tomando o tempo da mão de obra desse juiz, do magistrado. E terminam por prejudicar a jurisdição comum, porquanto a própria lei confere prioridade à tramitação dos processos eleitorais. Presidente, tem alguma previsão, por exemplo, de concurso para amenizar essa carência, principalmente no interior do Estado? Nós temos um concurso de magistrado já em conclusão final, e tão logo concluído nós vamos fazer a nomeação dele. Inclusive o concurso de servidores, nós homologamos, publicamos semana passada a homologação, e hoje aqueles servidores que atuam na atividade meio, que são as atividades administrativas, eu já autorizei a nomeação hoje, deve estar assinando o ato amanhã, de 14 técnicos que trabalham na área de informática, que são analistas da área de informática, aliás, e dois contadores, me parece, e três auditores. Vou fazer a remoção dos servidores do interior, abrir o concurso de remoção, vou publicar o edital, e em seguida vou nomear os analistas judiciais, que são essas pessoas que auxiliam mais de pré, o juiz... E os novos juízes, o trabalho deles começa pelo interior do Estado? Todos eles são juízes substitutos, que irão ser nomeados e designados para atuar em unidades judiciárias do interior do Estado do Piauí. Em relação a essa convocação dos concursados, vocês têm a previsão de chamar quantas pessoas, além dos que já foram chamados hoje, que são sendo nomeados hoje, quantos e quanto tempo devem? Nós estamos redimensionando a necessidade de cada unidade judiciária por conta do processo de agregação de algumas comarcas. Esses servidores que atuavam, que trabalhavam nessas unidades que foram agregadas, serão reaproveitados nas outras unidades. E, quando concluído esse processo, é que eu vou poder dizer quantos servidores serão nomeados. Mas, nós vamos cumprir o edital e, dentro do prazo do edital de validade, que é de dois anos, nós temos que nomear aqueles que foram aprovados dentro do número de vagas, que, se não me engano, são 80 servidores. Certo. Outra questão diz respeito à quantidade de presos que estão na cadeia e que ainda não foram julgados. O que, inclusive, no passado, fez com que muitos juízes também perdessem o direito a férias, ou que fosse determinado que eles continuassem trabalhando, apesar do recesso, para garantir celeridade nesses julgamentos. Como é que o Tribunal de Justiça está encarando essa realidade e quando nós teremos a diminuição desse número de presos provisórios aqui no Estado do Piauí? Eu preciso, primeiro, registrar que, quanto aos presos condenados, em definitivo, nós temos uma das varas de execuções penais com maior eficiência em todo o Brasil. Reconhecida pelo... Pelo CNJ, inclusive é modelo de CNJ, que é a segunda vara criminal, que é a vara de execuções penais de Terezina, titulada pelo doutor Juiz Vidal. Essa vara, para os senhores terem uma ideia, a Defensoria Pública fez uma espécie de auditoria em todos os presos das unidades judiciárias, em cerca de um mês ou dois meses atrás, e não encontrou um preso condenado que tivesse direito a um benefício que não já tivesse sido concedido. Além do mais, nós, com o auxílio do CNJ, instalamos lá o processo de execução unificado, que é para todo o Brasil hoje. Ele é eletrônico. Então, o indivíduo que está preso e condenado na Casa de Custódio, na Major César, ele já sabe que dia ele vai mudar de regime, ele sabe que dia que ele vai ter o livramento condicional e que dia ele vai ter a pena dele extinta. A audiência de monitoria é marcada previamente. Então, essa parte dos presos condenados, nós já conseguimos resolver, pelo menos aqui em Terezina, que é onde tem o maior contingente de presos. Não existe aquela história mais de presos esquecidos... Não, não tem isso. Nós vamos expandir esse programa para as unidades, para as varas de execução, onde tem unidade prisional, como Picos, Parnaíba, São Reino Nonato, Bom Jesus e, salvo engano, Ueiras, também tem unidade prisional. Agora, quanto aos presos provisórios, eu não gosto de medidas paliativas, como os mutirões, que eles chegam aqui e resolvem o problema de forma emergencial, mas muito transitória. Eu gosto de soluções a longo prazo. O que nós já fizemos? Nós já criamos três vagas, ou várias de juízes auxiliares da capital, mas já colocamos a nomenclatura. São juízes auxiliares criminais. Esses juízes vêm para auxiliar as varas criminais. Nós criamos a décima vara criminal que vai tratar dos crimes contra a ordem tributária. Todas estão sendo instaladas dentro de um prazo aí de, no máximo, 30 ou 60 dias. Isso vai desafogar as varas que, atualmente, têm um acervo grande de processos. E, além disso, essa disponibilidade que nós estamos fazendo, essa aplicação do processo judicial eletrônico, que iniciou pelo cível, mas um dia vai chegar lá no eletrônico, no criminal, é uma situação que vai resolver, penso eu, de forma satisfatória a questão dos presos provisórios. Então, o senhor pretende acabar com aqueles mutirões? Não. Na minha gestão, só se houver uma determinação expressa e coagente do CNJ. Eu não pretendo fazer mutirão. Mutirão não é... Não. Mutirão é caro para o tribunal, ele é pouco eficiente e os resultados são transitórios. Está certo, então. Eu gostaria de agradecê-lo, presidente do Tribunal de Justiça, que esteve aqui conosco, desembargador Ivan Lopes. Muito obrigado por ter a vontade. Um minutinho dos senhores, para esclarecer, principalmente ao servidor do Tribunal de Justiça do Piauí, que nós tivemos publicado ontem, ou publicada, a lei de reajuste do servidor no percentual de 8,74, exclusivamente para servidores, comissionados, efetivos, e para os policiais militares que trabalham na guarda. E, por conta desse reajuste, como é efeito retroativo a maio, eu tive que reabrir a folha. Então, o pagamento que saia, costumeiramente, dia 20, só sairá neste mês, no dia 22, vai atrasar dois dias. Dois dias para fazer essa clareza. É para sexta-feira, para que saia já com novo valor, com novo reajuste de 8,74 e com as diferenças do mês de maio e junho. Então, essa diferença de dois dias será compensada, acredito, que ninguém vai reclamar. Com aumento não vai reclamar, né, presidente? Muito obrigado, presidente. Está dado aí o aviso para os servidores, portanto, dia 22 sai o pagamento, mas com aumento de 8,7. E a diferença dos dois meses anteriores. E os retroativos aos dois meses anteriores. Presidente, muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí. Ok, obrigado, senhores.